Oi gente, aqui é Fernando e hoje estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu vou trazer a inauguração de um quadro que eu já estou devendo há muito tempo, né? Porque entre os quadros novos que eu estreei nesse meu canal agora, nessa nova fase, ficou faltando o reality vlog, né? E o bate-papo na real, né? Então a gente vai estrear hoje o bate-papo na real comentando de um assunto que... que eu já venho fazendo, praticando aqui no meu canal, que é, sabe, o desapego de algumas coisas que eu tinha medo antes de fazer e que hoje eu já não tenho, tenho zero medo de fazer, que eu já estou praticando e que para mim, sabe, está me ajudando, sabe, internamente, está funcionando. Eu acredito que vai funcionar com você também, para você, sabe, não ficar tão fixo em uma coisa que para você ainda não está dando certo, como para mim também não deu certo, como funcionou para várias outras pessoas. Para mim ainda não funcionou e eu não espero que funcione, que é, sabe, o crescimento em alta aqui no YouTube. Durante muito tempo eu continuei, eu fiquei aqui no YouTube com um conteúdo que me agrada, né, que eu gostava de fazer, mas que eu sempre achei que iria me dar problema mais para frente. Então, como a minha vida já está perto de ter uma mudança, eu não irei continuar somente com assuntos sobre bonecas. E também o YouTube está passando por uma grande mudança, sabe, que irá desprestigiar os produtores de conteúdos pequenos, sabe, em relação a esse mundo que eu fazia parte, né, que era o mundo de brinquedos, de colecionar, de bonecas. Então, o YouTube vai barrar vários conteúdos relacionados à criança e esse será um deles. Então, eu não decidi por causa disso, eu decidi por causa desse meu sonho que eu tenho, que está prestes a realizar, que eu já contei para vocês. Então, eu decidi mudar de vez, sabe, mudar drasticamente. Eu decidi fazer acontecer algo que eu já queria muito, sabe, desapegar de vez. Então, para isso eu decidi parar de me indigar like, parar de pedir para pessoas se inscreverem no meu canal. Até porque a gente não pode, sabe, induzir alguém que está ali comovido apenas com um vídeo seu a se inscrever no seu canal sem antes saber se é realmente aquele conteúdo que ela quer acompanhar diariamente. Então, acaba que você pedindo para a pessoa se inscrever, pedindo para a pessoa se inscrever, ela se inscreve no seu canal e ela vai ser somente um número no seu canal. E não é isso que eu quero. Depois que eu fiz a mudança, depois que eu mudei de conteúdo para o meu canal, eu vi que somente quem me acompanha aqui são pessoas que realmente gostam de mim. Não é pessoas que me querem daquela maneira, querem me moldar daquela maneira que eu era antes. e pessoas que realmente gostam de mim, sabe, como pessoa. E isso me agradou muito, isso me agrada mesmo. Mesmo que tenha somente 50 visualizações, eu sei que aquelas pessoas que estão aqui assistindo meus novos conteúdos são pessoas que realmente gostam do que eu gosto de fazer e o que eu estou gostando de mostrar para vocês, sabe. Esse é um novo quadro, o reality, o bate-papo na real, né, que é do meu novo canal, né, é o bate-papo na real, que é onde eu vou conversar com vocês, conversar com outras pessoas, bater um papo com outras pessoas, para vocês conhecerem outras pessoas, outras realidades. E isso vai ser bastante legal, esse quadro. Eu já queria estrear ele. E eu estou estreando ele agora aqui com um conteúdo que eu já queria falar para vocês, que é o porquê eu parei de me indigar like. E é exatamente isso, sabe. Eu acho que as pessoas, elas devem se inscrever no seu canal por empatia a você, sabe. Porque não compensa a pessoa se inscrever se ela só apenas será um número. E like é uma coisa que vem da pessoa, sabe. Se a pessoa gostou realmente, ela vai te dar um like. Não precisa você estar pedindo, sabe. A partir do momento que você se desapega de pedir like, de pedir inscritos, de ter aquela afobação, de querer crescer no YouTube, você acaba que... se livrando de várias outras regras que outras pessoas já, sabe, para frente já delegou a que você tem que fazer para você crescer aqui no YouTube. como o YouTube, eles não me pagam para mim fazer vídeo, eles não estão me remunerando por eu estar aqui, eu, sabe, resolvi desapegar de vez. Falei, eu não vou mais pedir like, tanto é que vocês já viram que nesse canal e no outro canal eu não estou mais pedindo like, não estou mais pedindo inscritos, porque eu quero realmente pessoas que me seguem, que realmente gostam de mim, sabe, que estão ali esperando o meu vídeo porque gostam de mim. Então é isso que eu quero, sabe, essas pessoas que eu quero atrair para mim. Eu espero não, que eu já atraí essas pessoas. Tanto é que se eu continuar aqui no YouTube fazendo vídeo apenas para 50 pessoas que gostam de mim, eu estarei muito feliz e irei continuar muito feliz com vocês que gostam de assistir o que eu gosto de fazer. Porque é isso que eu quero, sabe, mostrar para vocês o que eu gosto de fazer, o que eu irei fazer mais para frente que vocês irão saber, que irá abranger muitas coisas. Eu não gosto de falar de sonhos aqui para vocês, até porque quanto menos pessoas souber dos seus sonhos, mais rápido ele acontece, entendeu? Então existe esse ditado aí que você pode levar. Não conte seus segredos, seus sonhos para todo, sabe, para uma grande parcela de pessoas. deixe que elas sabem no horário, no exato momento certo. Então, voltando nesse assunto de parar de me diga like, eu acho que se você tiver que crescer no YouTube, se você tiver que ser um digital influencer, você vai ser, você, sabe, pedindo ou não like. Então, eu falei, sabe, eu parei com isso, sabe? Por que eu estou pedindo isso? Por que eu estou querendo isso? Sendo que eu estou no YouTube porque eu gosto de fazer os meus conteúdos. Então, eu quero que somente pessoas que gostem realmente de mim assistam os meus vídeos. Então, essas pessoas que gostam de mim, elas irão assistir os meus vídeos. Elas irão prestigiar, elas irão me dar like se elas acharem que elas devem dar. Então, eu acho que a partir do momento que você desapega dessa pressão de oprimir outra pessoa, você vive melhor, sabe? Depois disso, depois que eu parei de me digar like, depois que eu parei de me digar inscritos, eu acho que eu virei um outro ser, sabe? Eu acho que a partir desse momento, eu estou preparado para atrair pessoas boas para o meu canal porque nessa nova fase para mim, nessa nova fase minha, eu quero isso, sabe? Tanto é que vocês agora, eu tenho sim, eu tenho sim um... Eu trabalho sim para o YouTube, eu tenho a monetização ativada no meu canal, mas o YouTube não me pagam, eles não me recomendam, eles não fazem nada, sabe? Tanto é que o meu canal estacionou, meu canal não vai mais para frente e nem para trás, né? Mas eu não... Como eu disse para vocês, eu não espero mais isso do YouTube, sabe? Eu quero fazer acontecer, eu quero que as coisas aconteçam naturalmente, eu pedindo ou não like ou inscritos, eu sei que as coisas irão acontecer. Então, para você que tem sonho aí de ser um grande YouTuber, para você que tem um grande sonho de ser um digital influencer, eu aconselharia que você parasse de fazer o mesmo que eu parei de fazer, sabe? Parar de me diga like, parar de me diga inscritos, e... Porque se tiver que acontecer, vai acontecer, gente. Então, se você tiver que ser... se você tiver que chegar a 100 mil inscritos, você vai chegar, é... e dá muito melhor, sabe? Que você vai estar acompanhado de pessoas que realmente gostam de você. Só um minuto que eu vou fechar a janela. Fechei a janela, já estava quase gritando, né? Por causa que a janela está aberta e está chovendo. Graças a Deus, né? Chuva é muito bom. Então, gente, a partir do momento que você parar de me diga o like, parar de me diga inscritos, você vai atrair pessoas que realmente gostam de você e que vai te acompanhar, sabe? Se você faz A, B ou X conteúdo no seu canal. Então, eu parei. Tanto é que agora eu não estou mais ligando se meu canal vai ter uma monetização ou não. Vocês agora estão ouvindo aqui música de fundo. E eu liguei o foda-se, sabe? Que tudo tiver que acontecer vai acontecer. Se eu tiver que crescer eu vou crescer. E eu mesmo eu digo para vocês parem de me diga like, pare de me diga inscritos, que você será uma pessoa melhor se você ser natural, se você ser o que você gosta de fazer, se você fazer o que você gosta de fazer, pare de fazer o que as pessoas estão fazendo, faça o que você gosta de fazer, conquiste as pessoas pelo que você gosta de fazer, conquiste seu público, né? Pelo que vocês se sentem melhor em fazer. porque aí você não vai decepcionar as pessoas que irão te acompanhar aqui no YouTube. Então é isso, gente. Vamos aí entrar nessa campanha, sabe? E se livrar de regras que os produtores de conteúdos lá atrás te induziram, né? A fazer porque você acha que se você fazendo, você vai chegar ao mesmo patamar deles que é agora os grandes YouTubers aqui da plataforma. Seja diferente, faça diferença e faça acontecer. Então é isso que eu queria falar pra vocês. Esse é o novo quadro Bate-Papo na Real. Eu quero trazer aqui outras pessoas também pra gente conversar ou outros assuntos também pra gente conversar aqui frente a frente. Semana que vem eu vou trazer um assunto aqui que não é, sabe? Que não é, que não, sabe? Que não agrada todo mundo, mas que muito me agrada e que eu quero agradar novos públicos também que gostam desse conteúdo, que gostam desse assunto, né? E eu espero que vocês gostem dessa nova fase do canal que está acontecendo e que irá acontecer muito mais muito em breve. É isso. Kisses e até o próximo vídeo. Tchau!